Oi minhas amigas e amigos, hoje eu vou fazer um bolo de ameixa, ameixa preta. Se você quer aprender, fica no vídeo. Eu vou precisar de uma forma. Essa forma eu untei com esse spray aqui, não sei se aqui já tem, é ótimo. Eu ganhei de uma amiga minha lá dos Estados Unidos, que ela veio tomar café comigo aqui. Obrigada, Magali. Hoje que eu vou usar, mas a minha neta já usou. É ótimo. Você vai precisar de seis ovos, a clara separada. E uma caixinha de leite condensado, que aí não vai açúcar. Uma colher de fermento, uma caixinha de creme de leite, uma pitadinha de sal, uma xícara e meia de trigo, quase duas. E aqui tem cem gramas de manteiga. Tu derreteu, né? Foi. Deu a derretidinha. E aqui tem cento e cinquenta gramas de ameixa, que eu já piquei e já dei uma hidratada nela, uma cozinhatinha nela. É só. Agora eu vou bater as claras e reservar. Ó, as claras agora eu vou reservar. Onde? Eu coloquei. Aonde? Aonde? Aqui, né? Cheguei a falar. Agora. Batei as gemas com a manteiga. E o sal, a pitadinha de sal, que já misturou com o trigo. Eu agora eu vou começar a fazer meus bolos mais com manteiga, porque a margarina é um veneno. A gente come mais com a margarina. Manteiga é mais saudável toda a vida. Já comentaram isso pra te dar, botar a margarina. Agora eu vou bater até te dar. Aqui é o único canal que eu venho sabe. Ó, ficou um creme bem bonito, ó. Ficou muito? Esse bolo eu já tava fazendo pra mim, tava começando. A neta chegou. Por isso que eu vou prometer gravar. É, mas sabia que tu vinha aqui hoje? Agora, vou colocar o leite condensado. Desliguei a batedeira. Pra ele, não interessa a batedeira daqui. Ah, não precisa mais da batedeira? Não, tem que pegar isso aqui. Agora, vou colocar o leite condensado. Eu seguro, velho. Então, segura que eu vou pegar uma colher pré. Rasta bem. O creme de leite condensado. Mas agora, segura agora, não sei se eu não me falaram. O creme de leite. Se quiser colocar uma lata, pode. Sem soro, né? Agora, o trigo. Tem cobertura esse bolo, mas eu não vou fazer a cobertura, não. A cobertura é com margarina, também leite condensado. E depois, a ameixa também picada junto. Mas outro dia, eu sou capaz até de ensinar separado. Ó, o fermento. As ameixas. Tá toda, ela já é picadinha. Eu piquei bem miudinha e a ferventei bem. Agora, a minha neta não tá muito interessada. Ela não gosta de ameixa, mas eu duvido que eu não vou gostar desse aqui. Ah, com certeza, do bolo eu vou gostar. Imagina. Agora, as claras. Eu sei que eu tô fazendo isso aqui, porque eu faço tudo na batedeira, né? Pois é. Mas esse eu gosto de fazer assim, ó. Eu acho que fica mais gostoso, né? É, ele fica mais fofinho, né? É, igual o bolo de cenoura. Se fizer assim, ele já não apolenta. Se fizer na batedeira, corre o risco de apolentar, né? Não tem que se fazer separado. Bater a cenoura, tudo lá. Depois, pra hora de misturar, tem que passar pra uma tigela. Por quê? Hora de misturar o trigo. Não sei, senão ele fica tudo apolentado. E eu vi na internet isso. Eu fazia, ficava tudo apolentado. Aí um dia eu vi uma receita. Tinha que ser numa forma maior. Tu disse que isso aqui tava aqui, ó. Eu nunca fiz nessa. Eu faço sempre numa outra forma que não é de buraco. Ó, a vó vai trocar de forma, porque ela achou que aquela era muito pequena. Quer que eu te ajude, vó? Não tá? Ele é bem fácil, assim, ó. Deixa que eu te ajude aqui. Toma. Ele é muito bom. Tem que ser mais de longe. Eu não usei ainda, eu tô só usando o filme, né? Ah, mas tu vai adorar. Ele é muito bom. Não sei se eu tô colocando demais. Mas ele é muito bom. Por isso que vai grudar, não? Não grudar. Tu garante? Garanto. Garanto que eu faço boa direto com ele. Viu? Aquela forma ia ser pequena. Ó. É que eu sempre fazia nessa. Hoje eu queria mudar. Mas a última hora a avó trocou a forma. É. Agora eu vou levar no forno 45 minutos, mais ou menos, 250 graus a 300. Se ele amarelar em cima, como sempre eu faço, aí eu coloco um papelzinho alumínio. A hora que ficar o palito, uma faca, que não grudar, tá bom. É que a gente liga o douradouro, né? Aí ele não tá bem assado. Aí coloca um papel alumínio em cima. Que aí ele não tem, aí ele não queima mais. Fica assim. Agora eu vou levar no forno. Deu. Vai que eu vou botar um outro prato pra depois passar pra ir, né? Porque... Agora eu vou virar pra cá. Deu assim? Uhum. Ó, tá pronto. Que cheirinho bom. Hã? Que cheirinho bom. É, deixa eu pegar bicho. Quero que corte quente. Ó, o bolo ficou pronto. Ó. Agora eu vou cortar quente pra ver se a neta prova, se não me esfriou. Será que dá pra cortar com a gente aqui? Dá, né? É um bolo quente. Não, pra ir cortar com a calça, porque senão nem dá pra cortar. O cheirinho, se der, se vai passar pela tela. Vocês não têm noção como tá cheiroso esse furo. É, né? Né? Muito bom. Ó, essa fatia pra mim. Macio, macio. Né? É, aí sai de fumaça. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Isso aqui frio. Ele, a hora que esfriar, a massa é outra. Entendeu? Ele muda, né? Nossa, que delícia. Olha aí, ó. Deixa eu experimentar. É, olha aqui o pedaço que ela botou pra mim. É, olha aqui o pedaço que ela botou pra mim. Eu ainda saí de fumaça, olha aí, ó. É, com certeza. Não, não, pra te provar. Tá, tá, peraí. Então agora eu vou experimentar. Depois eu vou, tá aqui esperando. Cheiroso demais. Ela não gosta que a gente. Por isso. Hummm. Ele é leitinho. Ele não é enjoado? Não é enjoado? Muito gostoso mesmo. Ele não é enjoado. Ô, Val, dá uma opção aqui pro pessoal se quiser colocar uma coberturinha. E se alguém quiser colocar uma cobertura, qualquer cobertura, em cima, tem leite condensado, cozido, com as ameixinhas pra enfeitar. Tá bem, né? Tá, tá pronto. Se vocês gostaram, deixa um joinha. Beijo da Valores. Beijo da Valores. Beijo da Valores. Obrigado.